Hoje eu vou trazer mais uma carimbada bem fofinha pra primavera, com direito a muitas borboletas. Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo um pouco mais curto, mas vai ter essa base linda de ombret, um cinto de lilás e muitas borboletinhas. Não esquece de deixar o curtir aqui embaixo e de se inscrever no canal, hein? Agora vamos lá aprender. Vou começar ensinando pra vocês a base da carimbada, que vai ficar esse ombret lindo de branco por lilás bem bonitão. Comecei passando duas camadas do pétala branca da Colorama e agora eu vou usar o Agatha da Facino e o pétala branca pra fazer aquele ombret bem bonitão. Vou pegar aquela esponja de maquiagem que a gente ama, né? Aí a gente vai passar uma camada do branco, uma camada bem grossa, tá, gente? Pra cobrir a unha, assim, né? E logo abaixo a gente vai passar o lilás. Aí eu vou explicar pra vocês como fazer o degradê daquele mesmo jeito que eu fiz no outro dia. A gente aperta e depois a gente vai dando batidinhas um pouco acima e um pouco abaixo pra poder ficar mais assim, passando de uma cor para outra. Fiz em todas as unhas quatro vezes. Essa mesma batidinha, do mesmo jeito, pra ficar com o tom mais escuro, da mesma cor que tava do vidrinho. Bem escurão. Que se vocês puderem ver, ele começa bem clarinho, né? Ele vai escurecendo conforme a quantidade de vezes que vocês fizerem essas camadinhas de batidinha. Ficou assim, gente. Bem escurão. Passei uma camada de extra brilho. E agora eu vou ensinar a carimbada. Bem rapidinho, tá, gente? Bem legal. E pra hoje eu vou usar esse carimbo de silicone da Born Pretty. Ele é o tipo lunetinha, assim, sabe? Mas ele tem um corpinho lilás. Bem legal. Vou usar o raspador também da Born Pretty. O esmalte preto pra carimbo da Ritz, preto noturno. E a plaquinha que eu selecionei hoje é essa lindinha BPL 088. Eu já usei ela aqui no canal. Vou botar o link aqui em cima. Achei ela super linda. Cheio de estampinhos, assim, bem diferentes, né? E pra hoje eu vou usar essas borboletinhas que estão no cantinho. Eu passo o esmalte pra carimbo. Agora, com o raspador, eu venho arrastando o esmalte pra ele cobrir a imagem todinha. Bem fácil, gente. Bem rapidinho, tá? Pra não secar. Pego o carimbo e vou rolando de um lado pro outro. Verifico a estampa. Tá perfeitinho. Tá do jeito que eu quero. As borboletinhas ali. Agora eu centralizo. Como eu quero na unha aqui com o esmalte. Com esse carimbo transparente. Dá pra gente ver bem. E aperto até o final. Porque esse carimbo é bem macio. Então dá pra gente apertar bem. E a estampa colar todinha na unha de uma vez só. Legal, né? Vamos pra próxima. Eu fiz em todas as unhas. Porque eu achei que ficou bem bonitinha essa carimbadinha de borboletas. Achei tudo a ver com a primavera, né? E eu amei, gente. Essa platiquinha. A segunda vez que eu uso em menos de um mês. Porque eu queria usar essas borboletinhas. Achei elas um máximo, né? E eu já usei aquela outra estampa de coelhinhos. Então queria fazer uma coisa diferente. E hoje vai ter borboleta. Né? Muitas borboletinhas. Então vamos lá? Esmalte pra carimbo. Raspador. Carimbo rolando. De um lado pro outro. Bem fácil, gente. Daquele jeito que eu sempre falo. Que é o meu jeito favorito. Independente do carimbo. Eu faço todos desse mesmo jeitinho. Rolando de um lado pro outro. E nunca tem erro. Esse é sempre o melhor jeito pra mim. Tem gente que faz de outro jeito. Mas eu acho que depende muito da mão da pessoa. Então vocês façam o que é mais fácil pra vocês. Eu prefiro assim. Me acostumei desse jeito. E sempre dá certo. Mas se você conseguir pegar de outro jeito. Se acostumar de outro jeito. Não tem erro, gente. É o que é melhor pra você. Não é uma coisa 100% carimbada. Então vocês se acostumam. Vocês fazem do jeitinho de vocês. E vai ficar tudo lindo do mesmo jeito. Mas esse eu acho. É o jeito mais fácil pra todo mundo começar. Então se você nunca fez ainda. Tenta desse jeito que vai ficar legal. Vai ficar mais fácil, tá? Agora vamos para o último dedo. O dedão. Que eu acho que vai ficar mais bonita a carimbada. Por ele ser grandão. E por aparecer na unha toda. Vai ficar super legal. Olha só. Mostrar pra vocês como ficou super linda. Minhas borboletinhas. Apertei bem o carimbo, viu? Dá pra eles ir até o final. Mesmo no dedão. Aqui ó. E ficou lindo. Borboletinhas. Muita borboletinhas. Vou limpar e vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Hoje eu não passei extra brilho. Porque eu achei que com o extra brilho já estava por baixo. Não tinha essa necessidade toda. Mas eu achei que ficou super linda as minhas borboletinhas. Super fofas. E aí E aí E aí E aí